Pessoal, ó, eu tô com essa parede aqui, é uma parede irregular, tá? Uma parede que foi passada uma massa aí, tá bem feiona, ó. E eu não tô querendo descascar ela, fazer reboco, sabe? Então eu vou fazer aqui um... Eu vou fazer aqui um... Uma preparação nessa parede, vou fazer um trabalho nela, tá? Sem... é... sem precisar descascar nada, beleza? E eu vou tá mostrando pra vocês aí, como é que eu vou fazer. Primeiramente, pessoal, o que que eu fiz? Chega mais pra cá. Primeiramente eu descasquei o pé dela aqui, tá? Porque tinha umidade, tinha umidade no pé da parede. O que que eu fiz? Eu descasquei, lavei bem lavadinho, e fiz uma massa forte, tá? Com um impermeabilizante aí, que depois eu vou tá falando pra vocês qual é. Um impermeabilizante aderente, beleza? Então é o seguinte, eu fiz isso aí. Depois, o que que eu fiz? Eu peguei uma escova de aço, eu fiz uma limpeza, tá? Na parede tudinho. Tudinho aqui, tirei tudo quanto é sujeira, beleza? Preparei o... preparei ali embaixo, né? Aí se tiver... se você for fazer na sua parede aí, ó. E tiver algum buraquinho, você já pega a massa, corrige primeiro, pra dar um acabamento legal. Se a tua parede for sem rebocar, você vai ter que passar uma massinha, tá? Com a costa da colher, esperar ela dar uma secada, pra depois você fazer esse trabalho aqui que eu vou fazer. Beleza? Então se você tem um aparelho aí meio irregular, quiser fazer um trabalho desse aqui, eu vou mostrar pra você. Aí você tem que umbedecer ela. Eu já... eu já... Eu já peguei aqui, pessoal, a brocha, já molhei, bem molhadinho, tá? Eu já limpei aqui bem pra tirar a poeira, né? E como eu passei a escova aqui, eu tinha a poeira, eu já... De uma lavada com a brocha. Aí conforme eu for fazendo o trabalho aqui, eu vou molhando. Então aí, como vai sujar um pouco, eu vou estar trabalhando com areia e cimento. Ó, eu já... É... Já forrei aqui, forrei ali, né? Aqui eu vou estar colocando uma tábua aqui, pessoal, ó. Tá? Tá colocando uma tábua aqui pra um... Pra não ir pra lá, ó. Colocar uma tábua aqui, né? Na hora que eu estiver fazendo... Batendo o chapisco aqui, não ir lá pra lá, beleza? Então agora tá pronta a parede preparada, limpinha, lavada. Preparei o rodapé embaixo, certinho. Agora nós vamos fazer a massa. Que eu vou fazer pra nós fazer essa parede aí, beleza? Vamos aqui, ó. Aqui eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu deixar... Aqui eu fiz o seguinte, galera, ó. Eu peguei dois baldinhos e meio desse aqui de areia. Dois baldinhos e meio de areia. E um baldinho de cimento, tá? Dois e meio de areia. A areia você tem que coar ela, peneirar ela, tá? Aqui não pode deixar ela... Ela sem peneirar, não. Coar, tirar todas as pedrinhas dela, beleza? Coloquei dois e meio de areia, um de cimento. Aí, ó. O segredo da massa aqui é o seguinte. Então, você misturar ela, antes de você colocar, você misturar ela pra você não ver areia nela, ó. Tá? Você tem que misturar bem misturadinho o cimento e areia pra ficar assim, ó. Tá? O que eu preciso naquela parede lá, pessoal? Porque tá vendo que ela tem até uma tinta lá. Eu esfreguei. Eu esfreguei lá a bucha de aço, né? Lá vem tudo. Tem um selador lá. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um promotor de aderência, né? Então, eu vou estar usando aqui, ó. Eu vou usar aqui, galera. Ó, eu vou usar o promotor de aderência, tá? Já. Ele é promotor de aderência e impermeabiliza. Ele ajuda a impermeabilizar a sua parede também já, tá? Eu vou usar esse promotor de aderência, que é o Chapisquinho. Um produto da Elastimento Dry Leve, tá? É isso aí, ó. Vamos até o final. Tem que mexer bem mexidinho. Aqui vai ser assim, pessoal, ó. Aqui vai ser assim, ó. Pra você ter um bom resultado dele, você vai colocar dois de água, tá? Cada dois de água. Deixa eu pegar um balde aqui, pera aí. Ó, então aqui eu coloquei seis de água. Vou colocar três do Chapisquinho, tá? Ó, a vasinha de meio litro. Então, cada duas de água, uma de Chapisquinho. Tá? Dois por um, ó. Pra você ter um resultado, eu vou colocar três do Chapisquinho, ó. Misturar junto a água, tá? Ó. Então, eu coloquei ali. Agora eu vou dar uma mexida boa, galera. Esse aqui vai ser meu promotor de aderência. E ele vai ser impermeabilizante, tá? Vai impermeabilizar o aparelho lá. Beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site, tá? Pra vocês já comprar esse produto aí, ó. É... Vai ter um link. Você vai clicar no link. Na hora que você for fazer a compra lá, já usa o cupom... Código do cupom PELEGINCONSONE, beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Ó, produto temperado, galera. Então, vamos mexer a massa agora, né? Nós não vamos... A massa... O chapisco, tá, galera? Ó. Nós não vamos tá filmando tudo, pessoal. Tudo, tudo. Porque senão o vídeo vai ficar muito chato, né? Vamos explicar só mais... As partes melhores aí do... O que a gente tem que passar pra vocês. Então, passando dois e meio de areia. Um de cimento, né? O chapisquinho lá eu coloquei... Seis de água. Três de chapisquinho. E vou fazer um traço. Então, vai fazendo traço... É... É... Coco, né? Não faz muito. Então, agora a gente vai fazer uma mistura aqui. Tá? Vou misturar bem misturadinho. Aí já nós volta aí com o produto mexido. Tá? A massa mexida. O chapisco. Galera, então... Já deu uma mexida boa pro produto. Agora... Nós vamos colorir. Já vamos fazer... O serviço aqui colorido, tá? Da que cor que eu quero aquela parede lá, ó? Eu quero ela preta. Então, eu vou usar essa bisnaga aqui, ó. Você compra em qualquer casa de tintas, tá? O material de função vai ter isso aqui, ó. Aí você coloca a cor que você quer. Você vai lá. Eu quero amarelo. Vou colocar amarelo. Eu quero o azul. A cor que você quiser. Eu vou colocar preta ali. Que é uma minha... Vai ser minha área gourmet e tal. Eu acho que um fundo preto ali, uma parede preta vai ficar legal. Vou colocar ali depois uns detalhes, né? Uns detalhes de área gourmet vai ficar legal. Então, eu vou colocar preto. Então, como eu fiz aqui dois e meio de areia e um de cimento, eu vou contar quantas gotas eu vou pingar aqui na massa. Que a hora que eu for fazer outro traço, eu vou colocar a mesma coisa, tá? Então, eu vou estar misturando e contando quantas gotas eu coloquei aqui, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou colocar vinte. Vinte gotas. Aí eu vou mexer e vou ver. Se não ficou no tom que eu desejo, eu coloco mais, tá? Agora ela já volta aí. Vou mexer agora. Ó, coloquei o vidro inteirinho aqui e não ficou preto. Vai assim mesmo. Tá, ó? Pode comprar uns três, quatro vidros, dependendo do tamanho da sua parede. Agora eu vou ter que ir. Mas como eu tô, eu tenho que fazer o vidro pra mostrar pra vocês, né? Mas ficou bem, com um verdão. Um verdão bem escuro, ó. Acho que vai ficar bom. Ó. Agora não vai precisar da peneira, tá? E uma colher boa. Vamos só dar um... Pessoal, a consistência da massa aqui, ó. É essa aqui, ó. Tá, ó. Ela não pode ficar muito mole, não. Ó. Ficou uma massa bem amolona, assim, ó. Tá? Bem amolona. Não ficou um chapisco. Uma massa só não amole, tá? Aí agora a gente vai estar usando a peneira. Aí vai ser assim. A peneira depende do tanto do... Assim, se você quiser o chapisco bem mais grossão, você usa uma peneira mais grossa. Dependendo do... Do... Do jeito aqui. Eu vou estar usando essa aqui, tá? Então, eu vou só... Ó. Você vai... Ó. Vai batendo, galera, ó. A massinha firme, pra não escorrer, tá? Ó. Aí depois, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma... Uma pintura. Ó. Eu queria... Já deixar... Deixar pintado, né? Com a... Com preto. Mas... Não deu preto aí, não deu. Vai ficar esse... Verdão. Mas, ó. Olha o antes, tá? Olha o antes da parede. Mostra mais perto ali pra mim, ó. Como é que ela tá bem feiona, ó. Né, ó. Vai pra vocês verem o antes dela. Ela tá bem feiona. Aí depois... Eu vou... Vou deixar ela secar bem sequinha. E vou finalizar esse vídeo amanhã. Mostrando ela pra vocês como ficou. Você vê como é que ficou o chovo. Ó. Muito fácil, tá? Não deixa ela embolar muito. Ó. Aquele escanto ali é um pouquinho mais chato pra fazer. Tá? Ó. A massinha firme, ela não escorre. E ela cai mais... É bom que a parede tá branca, galera. Porque daí você consegue ver... Aonde que... Tá faltando, ó. O chapisco, ó. Muito simples de fazer, hein? Ó. Um traço desse aqui. Um traço desse que eu fiz aqui. Eu vou falar pra vocês. Vai dar pra fazer aí uns... Mais de 5 metros. Eu acho que... Eu vou ver aqui. Eu vou usar. Eu vou falar pra vocês o tanto que eu fiz. Eu acredito que essa carriola aqui eu vou fechar essa parede aqui. Beleza? Então o processo é isso aí, pessoal, ó. Segura a peneira aí uns 20 centímetros com a mãe da parede, ó. Tá? Deixa ela aqui uns 20 centímetros, ó. E toma. Ó. E vem batendo, ó. Pessoal. Eu tô achando aí que você vai querer pegar uma parede da sua casa boa e fazer isso aí. Né? Beleza. Eu vou chapiscar aqui. Depois eu volto quando eu estiver finalizando ali. Beleza? Quando eu volto eu tô mostrando pra vocês. Vou ver o resultado aí. Pessoal. Aquele traço de massa acabou. Deu pra eu fazer isso aí. Ó como é que tá ficando show, né? Ficando bacana, hein? Em vista dessa parede tudo torta. Agora vai ficar bonita amanhã. Agora aqui em cima aqui tá dando uma sujadinha no teado. Mas eu vou... Eu vou tá forrando a arinha mesmo. Depois eu vou dar um acabamento ali. Beleza? Então agora eu vou fazer mais uma quantidade de massa aí. Ó. Rendeu mais ou menos aí uns 5 metros quadrados aí, tá? Você tem uma parede de 10 metros para os dois traços. Eu vou fazer mais aí um baú só. Beleza? Depois eu volto finalizando aí o... Pessoal, então eu terminei a parte do... Finalizei, tá? Deixar piscar a parede. Fiz a preparação. Já retirei aqui as... Os papel que tava aqui. Fiz uma limpeza, tá? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo amanhã. Daí amanhã ela vai tá mais seca. Aí vocês vão ter uma noção melhor de como que ficou, né? Se eu mostrar pra vocês finalizar o vídeo hoje... Ela tá úmida ainda, né? Ela tá secando. Então eu vou finalizar amanhã, tá? E amanhã vocês vão tá vendo. Então, ó... Eu usei pro motor de aderência, tá? Pra... Tanto pra aderir a meu chapisco aqui, quanto pra ajudar a impermeabilizar também, tá? Usei pra esses dois... É... Impermeabilizar e aderência. Mas o meu aqui foi mais aderência. Vou deixar o link, tá? Do produto aqui embaixo, na descrição do vídeo. Clica lá e já adquira o seu. Use o cupom PELEMINFUNSÕES. Amanhã nós tá de volta. Finalizando o vídeo e mostrando pra vocês como é que ficou aqui amanhã. Beleza? Falou, galera. Até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, então, como prometido... Eu falei que ia mostrar a parede pra vocês hoje, né? A gente fez ela ontem, chapiscou ela ontem. Aí mostrar hoje pra vocês verem como que ela tá já secando, né? Ó... Ela tá secando. Beleza? Mas... É que daí, pessoal, no vídeo, vocês não tem muita noção do... Como ficou, né? Agora, se você quiser... É... Tirar um pouco das pontas, dar uma... Uma igualada, depois, no outro dia, você pega um pedaço de piso, ó. Né? Você dá uma... Passa aqui, ó. Ó... Se você quiser tirar uma ponta, ficar meio igualado, você vai seguir. Ó... Se a vez da pessoa vai encostar aqui, né, ó... Aí você tem... Tirou as pontas do... 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 Chapisco, beleza? Galera, quem gostou aí, ó... Do chapisco de peneira aí que a gente fez... A parede tava horrível, né? Uma parede feia. A gente fez um chapisco de peneira aí. Não deu muito certo a coloração, tá? Porque o vidrinho ali não deu pra nada. Então ficou aí no estilo... Meio... Querendo ser preto e um... E um acimentado, né? A cor de cimento aí, ó... Natural. Aí ficou bom. Mas aí, aí você coloca aí a coloração da sua cor, da preferência. Se quiser deixar a cor do cimento, também você deixa. Senão você coloca aí... Só que daí, ó... Uma parede dessa aqui... Você vai usar no mínimo aí dois tubinhos daquilo ali, tá? Eu acho que se for outra cor... Que ele gosta de pegar melhor. Beleza? Então quem gostou aí do... Da transformação dessa parede aí, pessoal... Já deixa um like. Compartilha o vídeo. E vamos que vamos. Fica todo mundo com Deus. Me siga no Instagram. Peleguinho com o sonho, beleza? Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.